O clássico entre Vasco e Flamengo termina com 60 detidos por atos análogos ao vandalismo. Foi na noite de domingo, numa das ocorrências, o diretor da torcida jovem do Flamengo foi preso com uma arma de fogo. Cara, da torcida jovem do Flamengo, usando que arma de fogo, os caras já vão pra degladear mesmo, já levam até a arma. Olha a confusão, abre o áudio, são 60 detidos, hein? Vasco e Flamengo, o jogo foi muito bem assistido, a audiência foi grande do jogo, mas ao término dele deu confusão do lado de fora. E tivemos aí gente baleada, detidos, gente com arma ali no meio, olha que confusão, olha o salseiro, olha o abrigo, olha o corre. Ladrão invade casa e rouba uma bicicleta, ele só não imaginava.